Estamos de volta com informações sobre o Galo. É o Atlético Mineiro que retomou as atividades na cidade do Galo após a realização de testes para a Covid-19. Inicialmente, os treinos foram realizados em grupos reduzidos, com no máximo 5 jogadores cada. De acordo com o médico do clube, Rodrigo Lasmar, a expectativa é de um aumento gradativo do número de atletas, para seguir as regras impostas pelo protocolo médico de retorno aos treinos. O Atlético fez algumas adaptações aos espaços. Segundo Lasmar, as mudanças são feitas para manter a segurança dos atletas e demais funcionários. Música 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 Música